Quando minha filha nasceu, tinha algo diferente mesmo, sabe? Iluminada, desde pequena. Toda a vida dela, ela entregou pra Deus e sempre falava pra mim, Mãe, você precisa voltar pros caminhos do Senhor. Mas eu não tava nem aí, eu não queria nem saber. E aí eu viajei, quando minha filha me disse que tava grávida e queria que eu voltasse, eu disse, não vou voltar, porque eu paguei caro num curso, eu não posso voltar agora. E ela, ai mãe, mas eu preciso de você aqui e tudo. Aí eu voltei em setembro, ela já tava com barrigão. Aí quando foi em janeiro, meu netinho nasceu. E aí, quando foi em fevereiro, eu falei pra ela que eu tava voltando pra Europa. E ela falou, mãe, você acabou de chegar, você vai viajar de novo, seu netinho só tá com um mês. E se eu precisar de você, aí eu falei, você não vai precisar de mim. Aí eu dei um beijo nela, no meu neto, e parei na porta. E eu olhei pra ela e senti que ali era a última vez que eu tava vendo minha filha. Eu cheguei no dia 9, quando foi... No dia 18, minha filha me manda mensagem. Mãe, eu estou com uma febre que não passa. Pediu pra eu voltar, mas eu não voltei. Continuei lá. Na quinta, minha sobrinha tinha que ir embora, porque ela não tá bem. Eu só fui deixar pra sair no dia seguinte. Quando eu cheguei aqui no aeroporto, a minha irmã tá me esperando. Aí daqui a pouco vem o médico pra verificar minha pressão. Quando ele falou isso, pensei logo, falei, minha filha morreu. Eu perguntei pra minha irmã. Natália, minha irmã, só virou o rosto. Aí meu mundo caiu ali. Acabou. Eu não consegui entender aquilo. Aí começou a revolta. Tá vendo? Minha filha buscava Deus e olha aí o que que aconteceu. Eu vim aqui na minha mãe, deixei minhas malhas e fui pro cemitério. Lá eu me despedi da minha filha. Nunca vou esquecer aquela imagem dela dentro do caixão. E ali nunca mais eu vi minha filha. Foi a última vez que eu a vi. Então, pra mim, é difícil porque eu carreguei a culpa durante muito tempo. Pelo fato de eu não estar aqui, pelo fato dela ter me chamado. E eu só pensei nos meus interesses. Pensei numa mãe que perde um filho. E se culpa pelas coisas terem acontecido. Um dia, tô lá, comecei na TV, né? Aí passou, parou na TV Novo Tempo, passou dois dias falando sobre a morte, né? Da gente, encontrar. Então, pra mim, nesse dia foi que me deu, assim, aquela esperança. E aí, desde esse dia, eu procurei mesmo buscar o Senhor. Pena que ela não tá vendo a pessoa que eu sou hoje. Eu não sei quando vai ser, mas eu sei que vai ser ao tempo de Deus que eu vou poder encontrar com a minha filha. E é esse tempo que eu espero. É isso que me dá paz, que conforta o meu coração. E eu aguardo a eternidade pra poder encontrar com a minha filha novamente. E aí, eu aguardo a eternidade pra poder encontrar com a minha filha.